Música Quem é mãe de prematuro sabe que a rotina é totalmente diferente da rotina dos bebês de termo. A começar pelas visitas ao médico. São muitos especialistas. Neuropediatra, também tem fono, tem estimulação precoce. A gente precisa fazer muitos exames, exames específicos por conta da prematuridade. E o Miguel é super esperto. Tudo dele, todos os exames estão sempre bem, está tudo ok, mas o acompanhamento é fundamental. Vou mostrar aqui a carinha dele. Ele adora passear de carro. Não sei qual é o milagre que ainda não dormiu. O Miguel, graças a Deus, é um bebê muito saudável. Desde que nasceu, ele nunca passou por nenhuma intercorrência, não pegou nenhuma infecção, não precisou fazer transfusão de sangue, não precisou fazer nenhuma cirurgia na UTI ou no berçário. Sempre foi um bebê que apresentou ótimos resultados e surpreende a todos, até mesmo os médicos e enfermeiras, porque ele sempre foi um bebê muito esperto. Mas a gente precisa fazer esse acompanhamento, né? O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.